Meu amor, eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Vem pra mim, esperei a vida inteira você me dizer que sim Eu sempre te amei, eu sempre te esperei Estou com você, goto muito tão deep em meu soul That I just can't lose Guess I'm on my way Need a friend and the way I feel now Guess I'll be with you to the end Guess I'm on my way Mario Gladstone Essa é pra recordar E se apaixonar Oh, baby, vem me dar o seu amor É tão grande a minha dor Oh, baby, vem me dar o seu amor É tão grande a minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Eu sempre te esperei Que swing gostoso é esse, meu amigo? Eu sempre te amei 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 Obrigado, Grupa Rocha, Lucas Araújo pelo convite Que satisfação, hein? Sucesso! Rezabessori A rocha, a rocha Eu pedi pra Deus Alguém pra dividir meus sonhos Num tempo em que eu Apenas era seu amigo Pouco a pouco o meu coração Se abriu pra você Sou simples demais Pra merecer você Eu sei, é pouco demais O que eu posso oferecer Mas não cabe no meu coração Tanto amor pra você Se você disser que me aceita Vai ser a notícia mais perfeita Que em minha vida eu já ouvi Eu prometo te fazer feliz e viver Só pra você E quando o frio chegar Eu vou te dar o sol Na escuridão vou ser o seu farol Quando a primavera não tiver mais flor Eu te levo pro jardim do meu amor Quando sentir medo Eu vou te proteger Quando for chorar eu choro com você Quando envelhecer e hoje for passado Eu serei um velho e bobo apaixonado Louco pra dizer Eu adoro amar você Se você disser que me aceita Vai ser a notícia mais perfeita Que em minha vida Que em minha vida eu já ouvi Eu prometo te fazer feliz e viver Só pra você E quando o frio chegar Eu vou te dar o sol Na escuridão vou ser o seu farol Quando a primavera não tiver mais flor Eu te levo pro jardim do meu amor Quando sentir medo Eu vou te proteger Quando sentir medo eu vou te proteger Quando for chorar eu choro com você Quando envelhecer e hoje for passado Eu serei um velho e bobo apaixonado Louco pra dizer Que eu adoro amar você Que eu adoro amar você Que eu adoro amar você Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você É sério É sério Isso é Grupo Arrocha Ao vivo Eu vou sair cedo longe do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar E a cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar E a cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério 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 Let it be Let it be It be Let it be Te quero te vener Let it be 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 Nosso amor é sincero Let it be Essa machuca demais Fecha os olhos, tira a roupa Só sua boca tem o mel que acalma Meu desejo que me leva até o céu surreal É bom demais, vindo aqui toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos, tira a roupa Só sua boca tem o mel que acalma Meu desejo que me leva até o céu surreal É bom demais, vindo aqui toda vez Vindo aqui toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo Fecha os olhos Dentro da pele de um leão Se esconde um coração Que sobretudo é humano Mesmo que pareça vulgar Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Amada minha Você é tão fria Eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Você sai de casa e não vê Que estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos seus amores proibidos Foi o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Você sai de casa e não vê Que estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos seus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer E suplicar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Chorar É paixão! Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que deve é Eu e você já estava escrito Nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Grupo Arrocha Arrocha Ao vivo Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que deve é Eu e você Já estava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Eu te amo Tanto Minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Eu e você Já estava escrito Nas estrelas Que era amor Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Eu te amo Tanto